Fala aí galera, beleza? Hoje eu estou no Joga Free Fire aqui E bem, eu vou jogar Deixa eu só Escolher as coisas aqui Vou jogar Eu ainda não consegui Essas melhores Fala aí Eu vou jogar Modo clássico mesmo Vou botar no squad aqui Vou jogar com o jeito do olhar todo Vai ficar aparecendo um ruído aqui Porque é o ventilador aqui Que está ligado Vai ficar aparecendo um ruído aqui Mas não se importem com isso E galera Está saindo menos vídeo no canal Porque Eu estou sem criatividade para fazer vídeo Eu estou sem criatividade Para fazer Por isso está saindo menos vídeo Fala aí Fala aí Eu acho que não é só observatório A observação já é meio antiga A gente fala Na próxima atualização Já tem uma nova cidade Uma nova cidade Eu não sei Vai ser uma coisa Uma coisa Uma coisa Uma coisa Eita e estáis E eu acho quenon Se alguém encontrar MP40, me dá. Eu tenho que ir até aqui. Pô, mas o que tem? Eu tenho que ir. Lá, lá, lá. Vou cromar esse piso. Acho que faz. Mal feito, mal feito. Eu vou pegar essa proteção temporária aqui. Vou pegar essa proteção temporária. Eu acho um colete melhor, vou trocar. Eu tô com medo, eu tô nu. Eu tô nu demais pra morrer. Eu tô nu. Kit. Pega o kit, isso faz bem à saúde. Literalmente, o kit faz bem à saúde. Ter um kit Að ég er að segnet þú? Þar sem tóra er. Það er að segnet þú? Það er að segnet þú? Ég að segnet þú? Þá er að segnet þú? Það er að segnet þú? Jó, tíma. Ég var ekki með. Ég er að segnet það. A multi-não serga se senti, o melhor Skigo. Begge sér de quarenta milíu! Não tem Gastão de capacete Eu me coloquei Eu te respondo Assim Roba aqui Roba aqui Miguel Eu morri Meu Deus Eu sou cego demais Eu sou cego demais Eu não vi Eu sou cego demais É melhor que eu coletar variável Eu não posso falar Isso é Adubo Estuco Produção biológica Escremento Fezes Nada Ok Vamos ir para a Azuena Caro Tá bom A Azuena Está longe Para ter que pegar o carro E também dá tempo De pegar cogumelo Oi Drone Pegar dupe Cogumelo Adubo Pegar carro Cogumelo Escremento Caro Bugatti Lamborghini Caro Carro 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 Meu Deus Mata Matador Matador Corre Run 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 Não Porca De pé Ou pé Motorista eu tenho medo de zona azul eu tenho medo de zona azul eu tenho zona azul, eu copia é medo de zonas azuis eu tenho que passar em pia Aqui tem um canjinho. O que é que eu estou fazendo? 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 Eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Tem dois vídeos, só eu e outro cara, quem ganhar ganhou, mas provavelmente não sou eu que vou ganhar. AUS AÐ TIÐÐ UR KARIMEIL negatively IAU. AÐ ætti reyði það de tér strámar og k Edu. Og hún erum það mikið um þess að berga í voru minni dælu á bíó. Og negrifni, kalles þaða kóði ekki hún. Það er nóg eftir án striði henni, í í þessum ekki hann í sko, mikiðum í fík. Þetta er að ég góði mæli að ég, ég er að eftir þess sem það er. Það er á Áþá, í ég fædist, í þessum ófælstað. Obrigado. O que que ele tá fazendo dentro da zona? Ele tá criando o saio. Olha ele ali. Vou trocar pra represa. Ele tá criando. Ele tá criando. Ele ali. Ele ali. Ele ali. A verdade não tá lá. Eu vou morrer. Morri. Morri. Ele tava na minha frente. Eu não vi. Pelo menos quem segundo. Tá bom. Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui.